Ouvir 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 Não me deixe sem me ouvir falar Não me faça um troço decidir Porque não adianta a mãe pra ajudar É bronca pra ninguém resolver Se não é de quinta, só não é de novo, bom Não me deixe sem me ouvir falar Não me faça um troço decidir Porque não adianta a mãe pra ajudar É bronca pra ninguém resolver Sem você seria pobre e infeliz E essa tal eu mal conheço Então que eu estivesse fora de mim Jamais seria como é sair Por nada você paga e quem acaba no sal sou eu Sai comprando e sem olhar porque essa gente quer vender Enfrentado, acusado por uma falta que não condiz Eu prefiro morrer Ah, da dúvida se meu mãe me perder Não me deixe sem me ouvir falar Não me faça um troço decidir Porque não adianta a mãe pra ajudar É bronca pra ninguém resolver Você bate quente, só não bate por mim Não me faça um troço decidir Legenda Adriana Zanotto